Minha nossa torcedor rubro-negro, saiu agora essa polêmica, acaba de chegar. Olha o que Carlinhos Bala falou do esporte, grande parte da torcida concorda com ele. Para saber os detalhes do que ele falou acompanhe o vídeo até o fim. Mas antes de te passar essa notícia já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe, pois vamos te atualizar em primeira mão. Em entrevista ao podcast Embolada, o ex-atacante Carlinhos Bala afirmou que, pela valorização da competição, que pagará ao campeão desse ano uma premiação recorde de 70 milhões de reais, nenhum outro clube nordestino terá outra oportunidade de ficar com o título. Há 15 anos, o Brasil mais uma vez era do esporte. De zebra campeão, o clube pernambucano passaria por imperatriz, brasiliense, palmeiras, internacional Vasco e Corinthians até levantar a taça da Copa do Brasil no dia 11 de junho de 2008, sendo o primeiro clube do Nordeste a conseguir o feito. E para um dos heróis daquela conquista, será o único. Já deixe seu like nesse vídeo, pois ele é muito importante para você não perder as últimas notícias do esporte, que publicaremos aqui. Obrigado, continuando. Time do Nordeste não ganha mais a Copa do Brasil. Ela ficou muito valiosa e os investimentos são muito altos, afirmou o ex-atacante. Vão sair gerações, entrar gerações, eu vou morrer, vão vir meus netos, bisnetos e não vai ter mais time do Nordeste para ser campeão da Copa do Brasil, reforçou Carlinhos Desse o título do esporte, em 2008, quem chegou mais perto de igualar o feito foi o Vitória, que dois anos depois, chegou à final, mas foi vice-campeão perdendo o título para o Santos de Neymar, Robinho, André e Ganso. E aí, torcedor do Leão, você concorda com o Carlinhos Bala? Ou não, qual é a sua opinião? Pois ela é muito importante para o esporte. Fique atento, pois vou trazer atualizações a qualquer momento com as últimas notícias do Esporte Recife.